Grupo de Apoio ao Covid-19 de Xancherê realiza uma live solidária nesta quinta-feira. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, o Grupo de Apoio ao Covid-19 vem realizando um trabalho aqui em Xancherê desde o início da pandemia, entregando alimentos às famílias carentes aqui do município. E nesta quinta-feira, então, será realizada uma live solidária a partir das 7 horas da noite com a dupla Mateus e Gabriela. A live será transmitida na página do Grupo de Apoio ao Covid-19 no Facebook. O objetivo dessa live é arrecadar cestas básicas e também cobertores e agasalhos que serão entregues às famílias aqui do município de Xancherê. Se você quiser fazer uma doação, pode entrar em contato nos telefones que estão aparecendo no vídeo. A live, então, será a partir das 7 horas da noite nesta quinta-feira, dia 11 de junho. Faça a sua parte e colabore. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações pra você.